E aí pessoal, bem-vindos ao site Meia Alert. Hoje nessa videoaula eu vou estar fazendo uma continuação da explicação que eu fiz na aula anterior. Eu estava explicando sobre vetor, agora eu vou falar um pouco sobre matriz. Essa videoaula vai estar postada aqui no site, dentro da categoria de videoaulas, Pascal. Aqui é a última videoaula que eu fiz, foi explicando um pouco sobre vetor. Agora eu vou explicar um pouco sobre matriz para vocês. Bom, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui a minha estrutura, uma declaração simples do programa. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que utilizar uma matriz. Então eu tenho que falar para ele que é uma variável do tipo matriz, onde eu vou armazenar números. Ela é do tipo array, ela possui a mesma estrutura do vetor. A única diferença é que uma matriz possui mais de uma dimensão. Então agora eu estou inserindo, por exemplo, uma matriz de três linhas e cinco colunas. Como que ficaria essa matriz se fôssemos visualizar esse conteúdo? Ela ficaria da seguinte forma. Cinco colunas, certo? Quantas linhas? Três. Então, seguiria a mesma sintaxe. Bom, isso daqui vocês já entenderiam melhor. Então ficou a matriz, onde nós temos a primeira dimensão. A primeira dimensão aqui, ok? Diz respeito às linhas. E a segunda, às colunas. Bom, então aqui eu tenho, primeira linha, eu possuo uma coluna, duas, três, quatro, cinco colunas. Tá ok? Bom, para que eu possa armazenar valores dentro das posições, segue-se a mesma sintaxe do vetor. Eu tenho que chamar a minha variável, tá? Passar para ele a posição que eu quero, recebendo um valor, por exemplo, 40. Esse valor vai ser alocado aonde dentro dessa nossa matriz? Na linha 1, tá? Linha 1, essa linha aqui. Qual a coluna? Coluna 3. Então, esse valor 40 vai ser alocado nessa posição. Tá? Bom, para a gente fazer essa leitura, como que é feito? Mesmo comando que nós fazemos no Pascal. E aqui dentro a gente coloca a nossa matriz com a posição que você quer que ele exiba. Ele vai ter que exibir o número 40 para a gente, tá ok? Vou salvar, vou executar contra F9. Ah lá, percebam que o número 40 foi exibido. Beleza? Bom, eu vou usar mais um comandinho aqui de limpeza de tela, para não ficar aquela sujeira, tá? Na tela. Então, use CRT. E aqui, toda vez que eu executar o programa, dou o comando de Clear Screen nele, tá? Clear Screen. Vamos verificar se está... Beleza, lá, o número 40. Bom, agora, isso daqui é o... Estou alocando valores estáticos nele, né? Isso daqui não é tão viável assim, só para a gente poder entender um pouquinho, né? A sintaxe seria essa, se fôssemos trabalhar com os valores, os próprios valores já dentro do nosso código. Mas essa talvez não seria, talvez não, não é a melhor opção. Quando se fala em matriz, nós temos que ter um contador para contar a quantidade de linha, tá? A quantidade de linhas e a quantidade de colunas também. Então, se eu tenho que ter um contador para isso, certo? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que declarar uma variável. Então, eu vou declarar uma variável do tipo inteira, que vai se chamar linha, e outra vai se chamar coluna. Tá? Vai ser do tipo... Opa, desculpa. Do tipo integer. Sempre fazendo qualquer alteração e salvando. Tá ok? Bom, como é que a gente faz isso? Vou utilizar um for para percorrer a quantidade de linhas. Então, for, a minha linha recebe a primeira posição do vetor, primeira dimensão do meu vetor, na posição 1. Vai até a posição 3, porque a primeira dimensão se refere a 3. Faça. Bom, tenho o meu begin, e já habituem-se a abrir e fechar o begin, tá? Bom, eu vou percorrer todas as linhas. Só que para cada linha, eu tenho as colunas também. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um novo for, tá? Onde a coluna vai receber 1 até 5. Faça. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou alocar os valores para dentro dela. Ou seja, não vou pedir para o usuário digitar. Eu vou alocar dinamicamente. Se você fosse solicitar que o usuário digitasse os valores, você utilizaria esses comandos. Informe o valor. E aqui você leria como? Rede.ln, tá? E aqui você colocaria números, que é o nome da nossa matriz, na posição da linha, vírgula, e da coluna. Isso daqui, o que ele está fazendo? Ele está percorrendo a cada linha, ele para na primeira posição e percorre 5 colunas. Chegou na última, ele pula a linha, para na segunda e percorre mais 5 colunas. Pula mais outra linha, até o final de 3 linhas. Tá? Para cada linha, ele percorre 5 colunas. Beleza? Bom, como eu não vou fazer essa interação com o usuário, para essa videoaula não ficar muito extensa, vou somente comentar, e já vou chamar um comando automaticamente aqui, tá? Que é um comando, opa, na posição da linha, na posição da coluna. Não é ponto, desculpa, é vírgula. Posição da linha e da coluna. Tá? Vai receber um comando random. E aqui dentro, eu vou colocar o valor, vamos supor que eu quero que ele aloque até o valor 40. Tá ok? Feito isso, vou salvar, vou compilar, ver se não tem nenhum erro. Pronto. Foi populado, todas as posições da nossa matriz, foi preenchida com números randômicos 40. Agora, como é que eu faço para fazer a leitura? A leitura é muito simples, pessoal. Mesma estrutura, for, na linha, recebendo a posição 1 do meu vetor, da minha matriz, desculpa, até 3 linhas, faça. begin end, tá? Aqui dentro vai ser o quê? Vai ser o for da coluna. Coluna, recebendo a primeira posição, até 5 do... O que eu vou fazer? O light ln, tá? Aqui eu vou dar um comando de begin, para ficar mais claro. O que eu vou fazer? Eu vou dar um light, e vou pedir para ele exibir, porque é o... Minha matriz, na posição da linha, vírgula, e da minha coluna. Certo? Aqui o que está acontecendo? Ele percorre e vai exibindo os valores. Se nós salvarmos e pedirmos para ele compilar, Ah lá, ele mostrou. Essa sequência aqui, significa toda a nossa matriz. Só que agora, o que está acontecendo? Eu não sei se o primeiro número é 2, se o segundo é 12, ou se o primeiro é 21, e o segundo é 23. Então, eu preciso separar esse conteúdo. Como é que eu separo? Muito simples, pessoal. Colocando, simplesmente, um comando de aspas simples, e, coloque apenas dois espaços, ele já vai, concatena com uma vírgula, porque isso daqui todo é uma variável, concatena com uma vírgula, e coloca dois caracteres em branco. Bom, agora você já consegue ver. Certo? Então, eu tenho, primeira linha, 1, 2, 3, 4, 5. 34 já é a segunda linha. 1, 2, 3, 4, 5. E o número 25 é a minha terceira linha. Agora, o que eu tenho que fazer? Desculpa, eu tenho que fazer com que pule a linha. Certo? Então, depois que ele percorreu todas as colunas da primeira linha, eu quero que ele pule apenas a linha. Para quê? Exiba um espaço em branco, para que ele possa ficar mais visível. pronto, agora já conseguem ver, pessoal. Primeira linha, 5 colunas. Ele vai até a última coluna, aí existe aquele comando de write-ln. Ele pula, ele percorre a próxima linha, 5 colunas novamente, write-ln. Bom, e assim sucessivamente. Bom, pessoal, essa é a aula. Percebam que não é difícil, tá? Como é que se manipula os dados de uma matriz? Através da sua linha, tá? E sua coluna. Essa é a essência. Só isso daqui, tá? Bom, pessoal, essa é a aula. Espero que tenha gostado. Vou postar mais vídeo-aulas agora, falando sobre registros, tá? Um grande abraço e até mais a todos.